Transformando o quarto do meu irmão, que estava terrível, como eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. E pra essa missão, eu comprei no site da Chatuba Materiais de Construção um painel ripado do meu rodapé. Com a intenção de transformar esse quarto em apenas um dia. E a entrega foi super rápida. Escolhi o painel ripado laminado na cor black da linha Urban. E ele é vendido em rolos de 2,5 ou 10 metros. É pra uso interno. E ainda garantiu um kit pra facilitar na hora de instalar. O painel ripado tem 10 centímetros de largura. É autocolante, fácil de aplicar. Você mesmo aplica sem sujeira ou dificuldade. E após pintarmos todas as paredes, agora sim, hora da instalação. Que é super fácil, como vocês estão vendo aí no vídeo. E nessa parede, precisamos fazer o recorte pra tomada, que não teve mistério algum. E pra dar um acabamento e finalizar, usei duas partes do painel ripado. Coloquei um LED. E pra colar, eu usei a cola de contato que vem no kit de instalação. E esse foi o resultado. Já com a cama no lugar, e nós amamos. Ele também ficou super feliz com a mudança. E em breve, eu trago mais atualizações do quarto. Mostrando todo o quarto pra vocês. Agora me conta, gostou da transformação? Fica aí que vai ter mais detalhes. Fica aí que vai ter mais detalhes.